MTU realiza mudanças operacionais para agilizar o transporte metropolitano entre Osasco e Barueri. Será criado um serviço expresso e outras linhas terão novas denominações. Cerca de mil passageiros por dia serão beneficiados. A principal alteração está relacionada à linha 466-TRO, que será transformada em serviço expresso e ligará ao Terminal Santa Maria em Osasco à Alphaville em Barueri, de forma direta pela Avenida Leonil Crebortolosso, paralela ao Rodoanel. Sem passar pelo centro de Osasco, sua numeração vai mudar para 466-EX1 e a tarifa será mantida em R$ 5,40. A nova operação acontecerá em dias úteis e o tempo médio de viagem será reduzido em até 40 minutos.